Você já parou a pensar o que acontece se você não escolher nenhuma carta no desafio do Clash Royale? Ah, moleque, vê agora o que vai acontecer! Turn down for what? Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês! E galera, vocês já pararam pra pensar o que acontece se você não escolher nenhuma carta no novo desafio do Clash Royale? É galera, eu também não tinha testado, não tinha percebido sobre isso e quis fazer um teste pra ver o que dá. E aí vocês vão ver o que acontece. Bom, basicamente aqui ó, eu vou mostrar pra vocês, eu vou escolher aqui o novo desafio do Clash Royale, vocês vão ver aí o que vai acontecer galera. Eu não vou escolher carta nenhuma, eu procurei ali saber se aparecia de alguma forma o que acontece, qual a regra se você não escolher e não apareceu nada. Então eu vou iniciar aqui a batalha e vocês vão ver o que acontece se a gente não escolher nenhuma carta. Cara, muito louco. E a gente vai jogar uma batalha, é óbvio. Procurei aqui, coloquei buscando a partida e eu não vou escolher nenhuma carta. Eu vou deixar com que o jogo escolha, eu quero saber qual a mecânica que eles fazem, qual é a regra pra quem não escolhe carta alguma. O adversário já escolheu as quatro cartas, eu tá enrolando ali, não vou escolher nenhuma. E vamos ver aí o que vai acontecer, como que eu vou jogar com esse deck que eu não vou escolher. Vai ser um deck que aleatoriamente, não sei qual é a regra, vai aparecer pra mim. Ou se já aparece todas as cartas de uma vez, ou se vai escolhendo uma a uma. Olha lá, o gigante da esquerda, dragão da esquerda, olha lá. E pelo que eu vi, todas as cartas da esquerda vêm pra mim no meu deck, galera. Pelo que eu vi, a regra é, as cartas da esquerda são como se fosse a carta número 1 e a carta da direita, a carta número 2. E basicamente aí, a carta da esquerda, a carta número 1, sempre vem pra mim. Faz o seu teste aí, galera, pra você ver se também acontece dessa forma. E vamos ver o que vai dar, né galera. Cai com um deck ali, ó. A princípio me agradou o deck que eu peguei ali, mas tem gigante, lava hound, baby dragon. Acho que não precisava de tudo isso, mas vamos lá, ó. Venenão, foi muito top essa escolha do veneno, bruxa, muito bacana, ó. Espírito de gelo nele. Vamos ver aí o que vai, acho que vai dar muito bom esse deck, galera. Vamos ir. Servinhos, servinhos. Galera, então pelo que vocês viram aí, ó. A ordem, pelo que eu entendi ali. A carta da esquerda é sua, a carta da direita é do cara, mano. Então, dá uma olhada depois aí, faz esse teste aí pra ver essa zoeira e até um desafio, né galera. Combina com o seu brother aí, cara. Não vamos escolher carta nenhuma. E vamos ver como vai ser aí que a gente vai sair nesse desafio maluco. Meio que indo, deixando com que o jogo defina a carta que você vai ganhar e a carta que o adversário vai ganhar. Então, normalmente a carta da esquerda vai pra você. Bom, vamos batalhar aqui. Tô ali com o meu Lava Round. Ih, colocou, mudou de lado aqui. Ele mudou de lado, hein galera. Ele mudou de lado, colocou. Vamos colocar minha bruxinha aqui pra destruir. Vamos tomar um daninho básico ali, mas muito pouco. Meu Lava Round tá do outro lado. A gente vai ter uma vantagem boa ali. Colocar o venenão aqui pra ver se ele estrói aquele mago de gelo. E jun... Ai, caraca. Eu ia congelar o mago, mas não deu. Acabou congelando ali a minha... O meu espírito de gelo acabou sendo morto pelos... Vamos lá, guardas, guardas, guardas. Segura ali. Beleza, tamo tirando o dano ali da torre da esquerda dele. Aos poucos a gente vai tirando, beleza. Não tá muito complicado. Mas vamos ver aí se a gente consegue matar essa princesa agora, galera. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Novamente ali o meu Lava Round. Baby Dragon aqui em cima. Não quero que a princesa dele dê muito dano na minha torre. Então já segurei ela. E agora vamos montar aí, ó. Eles tiram em dobro. Vamos montar aí nosso ataque novamente com o Lava Round. Preparando uma defesa aqui do lado direito com a Horda de Servos. Que provavelmente ele vai jogar naquela torre. Ó, jogou três servinhos ali. Colocai a bruxa. Como são muito, muito poucos os servinhos. Não é a ordem inteira. Coloquei a bruxinha porque a bruxinha dava conta dele. O mega... O gelo ali. Ih, caraca. Agora é a hora do veneno, hein, moleque. Agora é a hora do veneno. Ih, mas ele colocou princesa. Vamos ter que matar a princesa nos guardas ali. Bom, deu certo, galera. Foi muito bom. Eu vou colocar agora alguma coisa pra dar uma ajuda ali em cima, ó. Destruindo com foguetão tudo ali, ó. Aquela torre. Baixando a vida da torre. Protegendo com o dragão do lado direito aqui, ó. E agora acho que vai dar muito bom. A gente vai destruir quase que toda a veneno agora. Nossa, o veneno vai destruir todos os servos dele. Foram ali, ó. Oito de Elixir que ele gastou ali. E eu matei só com o veneninho, mano. Que top. A torre da esquerda dele tá quase caindo. É só ciclar o deck. E agora já é, irmão. A torre dele foi pro famoso Beleleu. Como diz meu brother, Flake. Chablau, como diz meu brother, Molizane. E deu muito bom, galera. O Xiao ali, acho que é Xiao, né. Tomou um pau, moleque. Então, demos muita sorte. Conseguimos cair com um deck muito bom. Ou seja, o computador foi muito bonzinho com a gente. Acabou dando só as cartas da esquerda. Essa é a lógica do Clash Royale ali. Quando você não escolhe carta nenhuma. E nessa lógica deles, acabou caindo aí um deck muito bom aí pra mim no Clash Royale. Galera, muito bom. Gostei demais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Testa aí com o seu brother. Faz um desafio aí. Utilizando a regra do novo desafio da estratégia. Mas fala, não escolhe nenhuma. Eu não vou escolher nenhuma. O computador escolhe as cartas pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Escreve aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa doideira. E se você já catou, ganhou um deck, recebeu um deck nesse desafio que é imbatível. Que você gostou muito. Como esse deck que eu gostei. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se você curtiu, já mete o like. Não esquece de se inscrever no canal. Porque vai ter live aí todos os dias aqui no canal. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Um abraço. Fui! E dizer que o fevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a sua viria meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Maldade na mente, copo de uísque na boca